O filme Billy Elliot conta a história de um menino que queria ser bailarino, mas o pai queria que ele fosse lutador de boxe. Em Diadema, a história era um pouco parecida. O pai queria que o filho fosse jogador de futebol, mas o menino queria dançar. Meu pai e minha mãe, no começo, eles tinham muito preconceito, mais da parte do meu pai. Por causa que ele sonhava que eu fosse jogador de futebol. Mas aí, com o passar do tempo, ele foi ver uma apresentação minha. Aí ele viu e se arrependeu e pediu desculpa pra mim. O pai falou que não era coisa de homem, aquelas coisas todas. Não sabe como que eu deixava ele fazer balé, porque realmente não era coisa de homem. Aí foi que um dia o Maicon convidou ele pra ir numa apresentação dele, no Clara Nunes, ele foi. Lá ele assistiu na apresentação dele, ele viu que não era nada daquilo que ele imaginava. E passou a apoiar o Maicon também. É tanto que hoje, sempre que ele vê o Maicon, ele pergunta como que tá o balé, se ele continua fazendo balé, como que ele tá. Hoje ele apoia totalmente o Maicon. É um prazer e me sinto muito grata em poder fazer parte de um projeto tão lindo como é a Passo a Passo. Esses alunos que hoje têm 13, 14, 15 anos, eu comecei, eles tinham 8 anos. Então, ver esse progresso e acompanhar esse progresso é muito prazeroso. É muito gratificante, porque o retorno que eles dão pra gente, de carinho, de estar sempre aqui, né, de se importar e a gente também com eles. Então, é muito gostoso, muito gratificante. Eu comecei a fazer aula aqui, eu entrei no terceiro ano, aí quando eu cheguei no meu sexto ano, a professora Luísa me deu a oportunidade de começar a dar aula como estagiária. Eu comecei a dar aula pras menorezinhas, pras pequenas, aí depois de um tempo fui evoluindo, fui dando mais aulas. E é como me sustenta, o meu trabalho é a minha profissão. Hoje em dia, eu não penso em ser outra coisa que não seja um ramo da dança. A passo a passo, além das crianças virem aqui pra dançar, é uma extensão da casa delas, né. Então, aqui elas chegam mais cedo, brigam pra que eu tenha que ir embora porque tem escola. A gente não, assim, as alunas que precisam, os alunos que precisam, a gente tá sempre vendo matéria, eu peço notas de escola. Porque não precisa, não pode só ser bom bailarino aqui na passo a passo, tem que ser um bom aluno na escola. Porque prioridade pra nós também é educação, é escola. Então, quem vai mal na escola não participa dos nossos espetáculos. Então, é uma forma que eu obrigo, tanto eu quanto a Luísa e outros professores, obrigamos com que eles vá bem na escola. As apresentações que eles fazem, pra nós, eu sou meio suspeita, né, eu sou meio suspeita. Mas, assim, não há quem não goste, inclusive eles. É um sonho. Você precisa participar de um espetáculo, ver um espetáculo, pra ver que, assim, é a maior realização pra eles. Aplausos